Um manifestante de 17 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um tiro na cabeça quando participava num protesto contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. É a sexta vítima mortal em três semanas de protestos antigovernamentais. Cerca de duas dezenas de estações de metro foram encerradas em Caracas, onde um forte dispositivo policial e militar teve confrontos com manifestantes, mas a mãe de todas as marchas, como lhe chamou a oposição venezuelana, saiu hoje às ruas da capital, de 26 pontos destinos, e condestina a Defensoria del Pueblo, um género de Procuradoria Popular tido como Bastião Chavista. A oposição pede a reposição da constitucionalidade quebrada com a sentença do Supremo Tribunal contra o Parlamento e eleições. Essa parte da história estamos a escrevê-la agora. Não vamos deixar que nos digam que é impossível. Somos a maioria, somos muito mais. E vamos mudar este país mesmo, que eles não o queiram. O chavismo apelou também aos partidários para que mostrassem nas ruas o apoio à revolução bolivariana e a lealdade ao falecido presidente Hugo Chávez. Os apoiantes de Maduro, herdeiro político de Chávez, aceitaram o réptico. Caracas foi durante mais um dia ao cenário da medição de forças cada vez mais tensas dos dois polos políticos. A vaga de protestos começou a 1 de abril depois da decisão do Supremo Tribunal de assumir poderes do Parlamento.